Sempre postando zoeira na internet. Tu gosta de ficar se zoando. Olha só esse vídeo aí, quando você parou. Vamos ver. Solta aí. Meu Deus. Meu Deus. Ai, vocês são... Meu Deus. Ai, tu tá se achando como, Karol? Ai, eu tô me achando a Beyoncé, né? E você? Ah, peruca loura. Ele pique. Que isso? Qual a tua maior ostentação até hoje? Não, calma, mas eu tinha uma salva de palma pra esse vídeo dela aí. Bate palma aí, ó. Isso aí. Qual a tua maior ostentação até hoje, Karol? Acho que um carro no Pix. Tu pagou um carro no Pix? 200 rimeu no Pix. Ai, toma, aceita, pô. Esquece. Cara, eu fiquei até com medo de... Falei pro meu primo, cara, bota aqui certinho, porque eu tô até com medo. Foi a maior. Felizona? Claro! Um carro no Pix. E quando você deu... Chegar no mês, tinha que pegar carona pra chegar no baile. Não, mas aí agora tu venceu, deu a volta por cima, sabe como é que é? Cara, aí teve uma vez, posso contar a história? Pode. Conta, conta, eu gosto, eu gosto. Mano, uma vez tava bebendo vinho com um amigo lá no morro. Falei, cara, vamos pro baile do... Buraco Quente? Ah, vambora, mas eu não contei o dinheiro que eu tinha no bolso. Eu só fui, tava bêbada, fui. Caraca, mano. Pode saber que tava com dinheiro? Sabia que tava com algum dinheiro, mas eu não sabia quanto, entendeu? Aí peguei e fui de ônibus. Caraca, na hora de voltar, cara. Sete horas da manhã eu sei o dinheiro pra voltar. Fiquei pedindo moeda na rua, mano. Na passaria. E aí, tu conseguiu uma moeda? Eu já tava... tipo assim, eu tava começando a cantar, tá ligado? Tava começando no funk. Fiquei pedindo, mano, até... Cara, eu fui chegar em casa, vou te falar. Uma, duas da tarde. O tamanho? Não, eu já morava sozinha, já. Ah, tá, peguei a visão. Morava sozinha. Mas é o dinheiro que tu tava no bolso? Tu gastou no baile? Não. Nem bebi uma água, só deu pra ir, cara. Mano, não bebi uma água? Juro por Deus, mas não bebi uma água. E eu não gostava de aceitar bagulho de homem. Aí, pô, aí começou os caras a oferecer. Eu falei, tá maluco? Não, não, não aceita nada, não, hein? Aí nós não aceitamos nada. É? Aí na hora de ir embora, maluco. Falei, que isso? Aí andei pra caramba. Tinha dinheiro pra van, não tinha dinheiro pra nada, mano. Enfim... E essa casa rosa aí? Da tua bisavó que tu comprou pra ela e o pá. Pega a visão, tem vídeo aí também, ó. Ai, a casa da Barbie. Ai, cara, muito show, muito show. Por que a casa rosa? Porque minha avó gosta de bonecas. Olha lá, cheio de bonequinhos. Minha avó gosta muito de bonecas, muito dessas paradas rosas. Ela é mangueira, ela é mangueira também. Rose verde. É a tua avó ou bisavó? Minha bisa. A da peruca. Ah, e qual o nome dela? Calma aí. A Dani tá ganhando esporro? Tá ganhando esporro? Não. É... Vai, fala. Qual o nome da tua bisavó? Elisete, Dona Lita. Dona Lita. Beijo pra tu, valeu? Aquele pique. Valeu, vovó. Ó, no Lira Orquestra nós temos sempre um momento que nós explicamos a gíria que nós usamos no cotidiano pra rapaziada que tá aí em casa. Tá ligado? Todo mundo que vem aqui explica a gíria. Eu separei três gírias pra tu explicar. Vamos lá. Já é? Vamos ver. Então já é. A primeira é xoxar. Eu já vi várias meninas falando, qual foi? Tá me xoxando? Aham. Ficar me xoxando? O que que é xoxar? Xoxar é me diminuir, tá ligado? Isso aí. Falar que eu tô feia, falar que eu... Entendeu? Tá me xoxando. Você já xoxou alguém, Carol? Pessoalmente? É? Não, já me xoxaram. E aí que tu fez? Bati na mulher. Ué? Ué? E na risca? Na risca? Na risca? Explica agora. Eu nem conheço a mulher. A mulher veio falar do meu corpo. Falei, cara... Aí já mandei, não tá... Enfim. Do nada. Pranchou, Carol? Lógico. Sem ninguém, escuro, mototáxi. Na risca, né? É, tava ninguém filmando. Quando não tem ninguém filmando... E agora já era. Ela foi pro Brasil todo, vai ver que tu pranchou a mulher. Enfim... Na risca? É. Explica a gente aí na risca. Pô... É... Tipo assim, eu sou na risca. Porque eu sou... Certo pelo certo. Eu sou tranquila, eu sou posturada, tá ligado? Eu sou na risca. É isso. É uma pessoa que tem... Pessoa séria, que tem postura. Você viu? Isso aí. Eu esqueço. Eu sou na risca. Tá na risca? Claro. Tô namorando... Tá? Manda logo pro seu bofe, então. Oi, Vivi. Enfim... Ele lava as calcinhas, cara. Não, não faz isso não, cara. Lá em casa tem máquina. Faz isso não, faz isso não. E o esquece? Então... Esquece. Tipo assim, porra, fiquei com aquele cara ali... O esquece não é o esquece, né? Esquece. O esquece não é esquece. Não é esquece, tá ligado? Mas eu não sei explicar o que que é o esquece. Tipo assim, acho que é o final da frase. Acho que o esquece, tipo assim... Caraca, o baile tava lutadão, esquece. O esquece é, tipo, muito bom. É, é, pode crer. O esquece é muito bom, tá ligado? É isso. Esquece. O cabelo esquece, arrasou. É isso. Aquele pique. É isso aí. Tropa. Tá no... Ei, Carol. Bora... Bora ver que tem gente pedindo teus conselhos agora? Ai, meu Deus. Bora ver o que que mandaram pra nós? Vamos. Bora. Meu ex-ficante começou a namorar minha amiga e depois que terminou veio correr atrás de mim. Dou ideia pra ele? Claro que... Coleguinha, pelo amor de Deus. Não, né? Não. Não? Próxima. Vai. Carol, me fala como eu arrumo uma namorada. João Pedro. Tem vários... É... Sites de namoro que falam? Tem? Olha como é que ele é. Aplicativo de namoro, gente. Ah, só perguntei se entendo. Quando eu estava solteira, eu entrei no aplicativo aí. Qual? Qual? Pode falar? O nome? Não pode falar. Não, não pode falar o nome, mas como é que foi? Tu marcou com o cara, um date? Eu tenho minhas fotos lá. 3 mil homens. 3 mil homens? É, gato. Tinha de tudo lá. Tinha homem azul, verde, branco. Tinha tudo lá. E aí, enfim... Próximo. Mas acabou que o cara... Fiz até... Eu me disse, Carol, dá uma dica pra eu levar a... Pra eu... Lavar as calcinhas da minha namorada. Abraça, você é braba. Lavar as calcinhas da tua namorada. É só pegar e lavar, mano. Pô! Pega um balde, enche d'água. Tu bota sabão dentro e deixa lá de molho, tá ligado? Entendeu? Deixa uns 10 minutos, pá, né? 10 minutinhos de molho. Pra dar um cheirinho. Daqui a pouco, ó... Se for branca, bota cloro. Cloro? Tem que colocar cloro também? Tem que colocar cloro um pouquinho. É, né? Mas também não sei, porque, né? Eu não lavo as minhas, então, enfim... Lavar não, Carol. Próxima. É teu laboratório aqui? Ó... Deixa quieto. Enfim... Carol, eu amo ela, mas ela ainda tem contato da ex dela. Devo me preocupar? Eu amo ela, mas ela ainda tem contato da ex dela. É... É... Não sei o que tem que falar, conselho, né? Eu... Cara... E aí, tu ia gostar que... Não é legal, não. Não é legal ter contato... Com ex? Com ex, né? Só se tiver filho envolvido. Se tiver IPVA envolvido, é fácil. IPVA tem que... É mesmo. IPVA, IPTU, aí vai fazer o quê? É mesmo. Fora isso, não pode. Tem mais uma? Melhor não. Acabou. Agora sabe qual é o cara que tu faz? Foi fácil, foi fácil. Foi fácil? Foi fácil. Agora sabe qual é o cara que tu faz? Hum. Picha, teu nome ali, ó. Ah, agora. Todo mundo que vem aqui... Como? Deixa o vulgo aqui. É o cara que tu lançou teu ali. Como você? Sou o Carol de Niterói. Pode? Pode. Tá filmando. Bota... Bota a Carol bandida. Agora então. Eu vou botar, hein? Bandida do Prevetório, aquele pico, passar nada. Oi. Isso. Braba.